Tem que abrir a porta pra você, né, pai? Tá com dinheiro, né? Se um dia eu for pobre, eu não me lembro. É mesmo, amigo? Canelinha também. Tá agradando o homem, tá agradando o semeiro. Deixa eu lhe explicar, a última vez, pare de negócio de maluquice, você tá bebendo demais, a última vez que a gente bebeu junto, você deu um surto. Deixa eu lhe falar, todo blogueiro de Salvador, ele tem direito a dois surtos no mês. Mesmo no mês? No mês, ele tem direito a dois surtos. E ceder um, desabafar, desabafar, chorar pra fora, aqui tem muita coisa que eu tenho pra falar e não consigo falar quando eu tomo uma cerveja. Calma, não chora. Muita comandia, velho. Calma, pai. Não evite de surtar hoje, eu vou descansar um pouquinho, a gente vai tomar uma mais tarde. Pare e começar... Bote de óculos aqui, deixe de maluquice. Atenda o rapaz. Deixa eu lhe falar, irmão. Não quero saber... Olha, deixa eu lhe falar, velho. É um dos problemas dele. É um dos meus dinheiros todos. Ah, porque eu não quero saber não, pai. Amanhã às 10 horas você me dá, porque você comeu a... Você tava pagando de gostoso lá e eu não sei o lado... Você que pagou a conta, você que pagou a conta, velho. É meu também. Tá devendo muito? Se eu devo a Jota grande, é sair da minha mão, Ramon. Pega dinheiro na minha mão. Você também ganha, se empresta, paga... Se é seu trabalho. Porque eu pego, mata, entende? Eu tenho que parar com isso, você tem que ouvir meu conselho. Eu falo com você aí, agora tá aí no posto aí, com a Mercedes. O cara tá no posto com a Mercedes, velho. Vou fazer o que... Vou fazer o pique de 500 reais, para a sua gasolina, né? Mas segunda-feira você me dá a minha moeda, porque você não me entende. Você só quer que eu lhe entenda. Quando você come sua água, você fica assim, desnorteado. Eu vou fazer. Agora, cara, com a Mercedes, eu não tenho dinheiro. Quando der o bom dia, nem responde. Quando der o bom dia, nem responde. Nem visualiza. E onde? Bebendo gold. Bebendo gold de pá, aquelas coisas. Você gosta de ficar grande na frente dos outros, quando é... Mas você tem que saber que quem lhe deixa grande sou eu. E você deve ir na outra. Os outros, porque eu pego o dinheiro, esse dinheiro que eu peguei. Peguei na mão de Jota. Eu vou morrer, minha cabeça tá em vão aí, velho. Rapaz, se é de problema, eu vou lhe levar para o Rio de Janeiro comigo, velho. Se meia. Minha cabeça...